Então existe aí uma organização eclesiástica hoje Toda igreja tem a sua, algumas diferem Alguns seguem a organização como presbitério Outros seguem a organização como organização eclesiástica Como Assembleia de Deus, que adota pastores, evangelistas Presbíteros, diáconos Tem os cooperadores, os discipuladores Tem os evangelizadores Então não são só os obreiros A obra de Deus na verdade é feita mais por quem não é obreiro Reconhecido do que por quem é reconhecido Então as pessoas vão, as irmãs por exemplo Os círculos de oração são irmãs que oram pelas pessoas Visitam as pessoas, olha só Não são obreiros registrados, reconhecidos Com cargo eclesiástico Mas estão fazendo a obra de Deus As pessoas que são novos convertidos Evangelizam mais do que aqueles que são líderes na igreja Trabalham muito mais É aquele primeiro amor, aquele desejo de ganhar almas Que na maioria dos obreiros não existe mais Infelizmente Então a igreja se desenvolve com aqueles que querem trabalhar Que desejam trabalhar, que se entregam a Deus para trabalhar Que trabalham com prazer, com alegria Com desejo realmente fazer a obra de Deus Então o importante é que no culto a palavra de Deus tenha primazia Nós estamos vivendo uma época muito difícil na igreja Onde a primazia tem sido a música E cada dia mais Então a palavra de Deus está sendo deixada de lado cada dia mais Se nós olharmos os cultos de antigamente Nós vamos ver cultos aí de quatro pregações Três pregações no mesmo culto Não eram apenas pregações Tinha ensino e pregação no mesmo culto Então hoje nós estamos vendo uma realidade completamente diferente A palavra de Deus vai sendo deixada de lado cada dia mais E aí a música está assumindo o papel do ensinador, do pregador E músicas que às vezes nem tem nada a ver É uma coisa terrível isso Nós temos ido em igrejas que é obrigatório O pastor tem que obedecer um cronograma De músicas que não param mais Então aí tem uma banda que tem que tocar três músicas Aí tem aqueles irmãos já programados que tem que cantar Senão fica ofendido Aí tem os grupos, o grupo de jovem Tem o grupo dos adolescentes Tem o grupo das crianças Tem o grupo do circo de oração Tem o grupo dos novos convertidos Tem o... Aí vai assim Grupos e grupos e grupos e grupos Aí todos tem que cantar E a palavra de Deus A presença de Deus A busca pela presença de Deus A oração pelas pessoas Sabe como é que as orações vão feitas? Fulano, 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 fulano Está precisando de oração, está doente, não sei o que Vamos orar aqui Pronto, orou, pronto Esquece até o nome das pessoas na oração Nem fala o nome É assim Porque não tem tempo Tem tempo para cantar As manifestações do Espírito Santo Deixaram de ter importância nos cultos Porque não tem tempo Jesus fica na porta lá fora E falando Eu posso entrar? Eu posso falar? Eu posso curar alguém? Eu posso batizar o Espírito Santo? Posso libertar as pessoas? Eu posso falar com a igreja? Não tem oportunidade Jesus não tem mais oportunidade nos nossos cultos Infelizmente E aí quando chegam os pregadores Eles acham que Eles têm que aparecer como teólogos Sabem falar muito bonito Em palavras lindas Rebuscadas Em oração na voz Tem que saber teologia É uma beleza Fala, fala, fala E na verdade estão se mostrando E não mostrando Jesus Jesus gostaria de falar com o povo De maneira simples Jesus queria tocar nas pessoas Abençoar as pessoas Salvar as pessoas Mas não tem oportunidade Então aparece o povo do louvor Cada um querendo aparecer mais do que o outro Aparece o pessoal da banda Querendo aparecer cada um mais do que o outro O pessoal do conjunto musical Querendo aparecer cada um mais do que o outro Aparece o pregador Que quer aparecer como teólogo Talco sabedor De tudo E Jesus fica sem aparecer na igreja Então a palavra mesmo Legítima Palavra que vai mudar Transformar as vidas Essa não é pregada Então nós temos que mudar isso Você que está nos assistindo Precisa mudar isso Então culto deve haver várias coisas Não é só música E nós temos aí Pelo menos 60% dos cultos Com música Subtopo 2 A mordomia na evangelização E no discipulado Uma das melhores formas De se exercer a mordomia Da palavra de Deus É evangelizar Todos os tipos de pessoas Marcos 16, 15 e 16 De acordo com esta demanda A palavra de Deus Deve ser proclamada A tempo e fora de tempo Como está em 2 Timóteo 4, 2 Somente ela pode transformar O interior das pessoas Então a palavra de Deus Deve ser proclamada Pregada pelas ruas Pelas praças Hospitais Cadeias Toda parte Pregada E ensinada Isso é o trabalho da igreja É a pregação O ensino da palavra de Deus Que unida ao Espírito Santo Vai causar a transformação Das pessoas Todavia paralelo à evangelização Deve ocorrer o discipulado eficaz Mateus 28, 19 Que é a mordomia Da palavra exercida De maneira pessoal No curto, médio e longo prazo Sem o discipulado Não há aprofundamento Da fé Que a severança Fidelidade E maturidade cristã Isso é o que as estatísticas Missionárias revelam Onde a real O discipulado A maior parte das pessoas Permanece em Cristo Mas quando o discipulado É ignorado Esse dado cai vertiginosamente Então existe a evangelização Muitas vezes os números São altos Muitas almas Aceitadas Aí se procura Essas almas Daí uma semana Daí um mês Não se acha mais Porque não houve o trabalho De discipulado De acompanhamento De cada pessoa Individualmente mesmo Então Cada pessoa Deve ser levada Principalmente A escola bíblica dominical E aí que está o problema Porque as vezes A própria pessoa Que prega Não frequenta A escola bíblica dominical Muitas vezes O pastor da igreja Não frequenta A escola bíblica dominical Para dar exemplo E muitas vezes O próprio discipulador Não frequenta A escola bíblica dominical Sem ensino Detalhado Explicado Direitinho Não tem jeito Como a pessoa Se manter Então devemos A todo custo Levar essas pessoas Para a escola bíblica dominical Se as pessoas Que aceitam Jesus Como Senhor e Salvador Frequentarem A escola bíblica dominical Aí então Nós vamos ver Que a porcentagem Aí De aproveitamento A porcentagem De pessoas Que ficam realmente Fixos Na igreja Congregando São crentes Realmente Aí aumenta Para mais de 80% Pode olhar Se as pessoas Frequentarem A escola bíblica dominical Nós temos Um aproveitamento Muito alto Se não frequentarem O aproveitamento É mínimo E olha Que chega até A ser ridículo O aproveitamento Muitas vezes 10% E olha lá Quando dá 10% As pessoas Que aceitam Jesus Ficam na igreja Subtópico 3 Abordomia No uso dos dons espirituais Os dons espirituais São concedidos por Deus Para dar poder E unção à igreja E eles confirmam A pregação da palavra Afim de glorificar Cristo A Bíblia Mostra que os dons espirituais Foram confiados Unicamente à igreja Ou seja Aos salvos Cada um administra Aos outros O dom como recebeu Como bons dispenseiros Da multiforme Graça de Deus 1 Pedro 4,10 Então os dons espirituais São capacitações Dadas pelo Espírito Santo A algumas pessoas Por que algumas? Porque nem todas desejam Nem todas buscam Nem todas querem exercer Porque é difícil Não é brincadeira Tem que ter uma vida santa Tem que viver em oração Jejum Estudo da Bíblia Tem que ter uma responsabilidade Muito grande O desejo de estar ministrando Sempre isso Aquele que recebe Não pode guardar isso Esquecer isso Não pode De repente Parar de fazer isso Ele não pode viver De qualquer maneira Então veja só Não é fácil Agora Os imitadores Sim Esses são muitos Porque Jesus Disse bem claro Que alguns vão dizer Ah eu expusei demônio em seu nome Ah eu curei enfermo em seu nome E ele vai dizer Eu não conheço vocês Porque vocês praticam iniquidade Então esses aí É fácil para eles Dons Para eles É uma brincadeira Então eles chutam As coisas Inventam as coisas Esses aí é fácil E tem aqueles Que não são crentes E que usam De coisas Para enganar as pessoas Dizendo que tem dons E muitas vezes Até pessoas usadas Por demônios Como por exemplo Nós vimos Pessoal no espiritismo Quantas pessoas foram procuradas Depois se descobriu Que essa pessoa Vivia Aí Tendo relação Com as mulheres Durante esses trabalhos Que fazia Está na cadeia É engano De satanás E esses enganos Existem muitos Esses aí Olha só Pode até Decidir aí Do arrebatamento Da igreja E dizer Mas por que eu não fui Eu curei tanta gente Expulsei demônio Em nome de Jesus Existem até Seitas aí Que expulsam demônios Especialistas nisso Mas naquele dia Você vai ver a diferença Entre aquele que servia A Deus realmente E o que não servia E você Que não tem dom Aí fica Dizendo Está vendo aí Jesus disse Olha aí Que você Que curou Que expulsou demônios Meu nome Eu não te conheço Imagine Se ele disse isso Para esses que faz isso Imagine Para você que não faz Aí é que a coisa Está feia Para o seu lado Porque você Nem acreditou nisso Você nem buscou Seus ar por Deus Para fazer isso Você nem Obedeceu A Deus nisso Você está Em pior situação ainda Tome cuidado Porque você Ensina sobre isso Mas você Não pratica Na Bíblia A orientação Para os corretos Dons espirituais 1 Coríntios 14,40 Por esse motivo Certas práticas estranhas Ao movimento pentecostal Não devem ser estimuladas Nem toleradas No culto público Tais como Marchar Pular Rodopiar O sono de batidas Correr de um lado para o outro Sapatear Fazer avianzinhos Etc Segundo a Bíblia Isso é meninice Imaturidade Muitas vezes Revela apenas Carnalidade E infantilidade 1 Coríntios 3,1 Então existem aí Os excessos Por que isso? Porque cada pessoa Tem a sua personalidade Então tem as pessoas Expansivas E se não houver Alguém para organizar Se não houver Alguém para orientar Muitas vezes Vira uma coisa Estranha Não quer dizer Não existe ali Uma manifestação Do Espírito Santo Não quer dizer Que as pessoas Não estão cheias Do Espírito Santo Não quer dizer Que não existe A presença de Deus Quer dizer Que as pessoas Estão fazendo Aquilo que dá Na cabeça Porque não existe Uma liderança Equilibrada É isso que acontece Muitas vezes Então deve haver Sempre a liderança Que entende Do assunto O problema hoje É achar uma liderança Que entende Do assunto Que tem prática Na sua vida Uma liderança Onde os dons Do Espírito Santo Fluem através deles O problema é esse Que está acontecendo Na igreja Então é preciso Havir Organização Mas por aqueles Que são usados Por Deus Então é só a pessoa Falar, falar, falar Mas ele não entende Do que está falando E a maioria das vezes É isso que acontece As pessoas vão aí Vídeos na internet Livros Escritos Então falam Não entendem Nada do assunto Porque não é usado Em dons do Espírito Santo Nunca foi usado Não sabe nem O que é um avivamento Nunca participou De um avivamento Não sabe nem O que é Vamos agora Ao tópico 2 A mordomia Da ação social Da igreja Subtópico 1 Assistência social No Antigo Testamento Subtópico 2 Assistência social No Novo Testamento Subtópico 3 Agindo para a glória de Deus E o alívio do próximo Subtópico 1 Então assistência social No Antigo Testamento No Antigo Testamento Encontramos o fundamento Para a obra Da assistência social No salto de Davi Homem de Deus Analisando a situação Do próximo Afirmou Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi Desamparado o justo Nem a sua descendência Medica o tal Salmos 37 25 Certamente Já com a idade avançada O salmista Podia concluir Que o Jeová Girei Não desamparo jamais Aqueles que o servem Como está Nos salmos 82 3 e 4 Então esta ideia De ajuda Já vem Desde que o mundo Começou Quando o homem Aprendeu Que Deus Nos ama Então ele aprendeu Que ele deve Amar As pessoas Isto foi ensinado Por Deus Quem ama Quer o bem Da outra pessoa Quer ajudar As outras pessoas A Bíblia diz Bem claro Amar Deus Em primeiro lugar E amar os outros Como a si mesmo Então quem ama Orientação de Deus Seja edificadas Consoladas Exortadas Então ele vai buscar Ser instrumento de Deus Para ajudar essas pessoas Então existe esse ensino No Antigo Testamento A própria lei Ensina sobre isso Está lá a ordem de Deus Por exemplo A plantação Deixar os cantos Da plantação Separado para aqueles pobres Para as riúvas Para os ófos Já está tudo ali Bem explicado No Novo Testamento Veio continuar isso